E aí eu entro numa questão que não é defender um estilo, não é buscar uma defesa de um estilo, é procurar uma autoria, é ser autor de uma expressão. Eu fico prestando bem atenção num personagem americano, muito importante da música, chamado Miles Davis. Ele não, de maneira nenhuma, Miles Davis, cogitou a possibilidade de defender o estilo. Ele nem chamava o que ele fazia de jazz para começar, ele abandonava completamente. É música, simplesmente música. E tem funções, tem suas funções, tem a função do manifesto, tem a função de alegrar, de fazer as pessoas dançarem mesmo. Então é inspirado nesse exemplo que eu procuro. Não tenho nada contra o teatro, ao contrário, amo o teatro. Amo a possibilidade de se inventar o palhaço, o circo dentro do teatro, na música. A música fica rica nesse sentido. Mas eu acho que é uma confusão muito grande que se faz dentro da coisa do espetáculo em si e da música no seu... A música tem tudo a ver com o espetáculo, ela faz o espetáculo acontecer, mas não necessariamente ela depende do espetáculo para ser música. Ela é música no momento que você está ouvindo no seu computador, no seu carro, na sua festa pessoal, ou no seu momento mais íntimo com o seu namorado, com o seu esposo, enfim. Ela é música, ela não tem mais nenhum efeito a não ser fazer bem aos ouvidos, ao coração e ativar a cabeça. Então eu procuro criar uma música que chegue às pessoas da maneira mais simples possível. E para que seja usada domesticamente, não nos clubes ou coisas assim. E agora vamos lá. E agora vamos lá. E agora vamos lá.